A quarta conferência da cidade que acontece hoje aqui, revela o esforço da nossa administração em planejar o futuro do município para o desenvolvimento urbano que proporciona qualidade de vida à população. A decisão tomada por todos que participam dessa conferência da influência direta na vida das pessoas, essas decisões, eu refleto direto sobre a vida de tanta gente que às vezes é difícil termos essa noção. Então, que tem uma contribuição de classes, porque a conferência, nesse ano, diferente de outras, ela foi dividida por eixos empresariais, acadêmicos, de organizações sociais, de ONGs. Então, com isso, a gente foi à porta de vocês, bateu, convidou vocês. Sabemos da dificuldade de se locomover no dia de quinta, porque muitos têm a fazer esses serviços, mas a gente agradece e vamos trabalhar para que essa conferência alcance seus objetivos. Dar o direito a todos de participar, de escolher no final do dia a escolha dos delegados, que vão representar nosso município, uma eventual conferência estadual e talvez nacionária. Então, tem a oportunidade. ... e colocou cidades. Quer dizer, qual foi a intenção do Congresso colocar cidades? Fugir da questão política, para não se discutir com a política política, com qualquer forma agrária. Era limitar as cidades. Aconteceu em 2018, em 2018, para 2021, em julho, 10 de julho, a aprovação da Lei 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade. E ele disse, o plano credor é a totalidade do plano santo. O plano escraveceu que não é só cidade, é rural e urbano. Mas voltando aí da Constituição. ... é a origem de tudo, é o grande objeto finito da reforma urbana. O parágrafo 4 fala o seguinte. Os imóveis não utilizados, subutilizados, não edificados, estarão sujeitos sucessivamente a... sucessivamente a... eu vou falar agora três instrumentos, que estão na Constituição Federal. O que é o Estatuto da Cidade, que é introduzido? Que é, primeiro, parcelamento, edificação e utilização como sólido. O que é o parcelamento como sólido? É você obrigada a morar. Qual é a ótica de ocupação das cidades? É urbano e industrial, e capitalista. Como é que acontece isso? Pressão em cima do município, o bom recurso para causar, para mudar pavimento, iluminação, árbitro, esgoto, creche, da saúde, transporte. Cada investimento público que acontece, onde toda a sociedade paga, através de impostos. quando a prefeitura faz aquele investimento, o que acontece com a terra? Ela fica mais cara. Ela sobe o preço. Se você tem um terreno, uma área desocupada, seu terreno vai numa coisa. Calça e agosto, ela fica mais cara. Pode iluminação, fica mais cara. Pode água, esgoto. Cada investimento público que acontece, os terrenos sobem de preço. Há uma apropriação privada, decorrente do gasto público. Toda a sociedade contribuiu para aquele indivíduo ficar mais rico. E a maioria da população é pobre, ela tem pouca renda, ela é expulsa para a periferia, ela é empurrada para as áreas de proteção. É para a beira de rio, é para a turma, é para encosta, que desliza, que mata. Essa população precisa ter acesso à terra edificada com infraestrutura.